Se inscreve no canal, dê o like e compartilhe pra poder continuar, vocês são minha força, tamo junto, vamo lá! E aí, celestiais, beleza? Estou aqui com mais gameplay de Ark Survival Evolve para vocês. Nessa gameplay pessoal, estou aqui tentando se rever com esse filhote, com esse bebê de aranha, de caranguejera tarantula, é isso mesmo! Se eu estou sobrevivido com esse filhote aqui, vou tentar caçar algum inseto bem delicioso, bem apetitoso mesmo, para mim poder se alimentar. Pois eu não me alimento com essas carnes, eu podia até caçar esses bichinhos aqui que são pequenos, que dá pra caçar com muita facilidade. Mas eu vou tentar caçar mesmo, são insetos, pois eu gosto muito de insetos, escorpiões e outros insetos mais. Ou até outras aranhas, outros tipos de aranhas, eu também posso estar caçando, ok? Então eu vou seguir nessa direção aqui direto, com certeza, meus pais já devem estar por aí, meus irmãozinhos também. Eu não sei o que aconteceu, eu acho que eles me abandonaram e deixaram eu cair, quando eu era apenas um bebê bem recém-nascido mesmo. Eu estava, quando eu, quando minha consciência pesou, eu estava sozinho. E por isso, eu vou seguir meu caminho sozinho mesmo, talvez minha mãe me deixou cair das costas dela e não viu. E por isso estou aqui sozinho nesse mundo, mas por é bom também, por um lado é bom, que eu não vou ter ninguém para poder me dizer o que devo e o que não devo fazer. Agora eu vou seguir meu caminho aqui, cadê os animais? Cadê os insetos? Insetos por aqui vai ser muito difícil procurar, olha, eu acho que já encontrei, tem inseto ali, olha lá, tem a mariposa ali, logo lá na frente, tem muitas. Eu vou caçar aqueles insetos agora mesmo, olha pra isso, que coisa estranha. Epa, ouvi barulho, ah, pensei que era algum carnívoro bem perigoso que estava andando por aqui, mas eu vejo que é apenas esse dinossauro aí, esse herbívoro, ele é um pouquinho agressivo só. Então por isso, é bom deixar ele em paz, para não poder estar arranjando confusão. E eu encontrei o meu primeiro inseto, o meu primeiro besouro, consegui caçar! Caçei meu primeiro besouro, agora eu vou caçar outro. Com certeza tem muitos besouros aqui nesse deserto. E eu sou uma canegueira tarântula, e eles têm muito medo, eles temem a mim. Eu também tenho que procurar um pouco d'água, pois só um pingo d'água já dá pra associar minha sede por completo. Agora, eu tenho que avistar esses lugares para ver se eu não estou entrando em confusão, hein? Tem que tomar muito cuidado, pois se eu me deparar com um escorpião adulto, eu posso estar me dando até muito mal. Nossa, eu só consegui caçar ainda apenas um besouro. Nossa, com certeza eu tenho que procurar muitos mais, pois eu tenho com muita fome, preciso me alimentar. Logo, preciso me alimentar logo, pois eu não posso ficar com muita fome. Olha! Olha, logo do outro lado eu sairei do deserto! Mas não sei se quero sair desse deserto ou não, deserto que é bom, deserto que tem muitos insetos bem suculentos. Olha, encontrei um poço d'água. É pequeno, mas dá pra poder associar a minha fome, pois eu sou muito mais pequeno que esse pocinho. Nossa, o que é isso? Nossa, eu posso até pular. Vou tomar um pouco d'água aqui para poder associar a minha sede, é isso mesmo. Pois eu preciso muito, esse calorão aqui do deserto está muito quente, está muito pegando mesmo. Eu vou descer e vou pular por aqui mesmo. Eu não me machuco, pois eu sou muito leve e por isso eu posso pular de onde for, pois os ventos, as ventaninhas me param. O que é isso? Não, o Dente de Sabre! Está aqui o Dente de Sabre, está aqui o Dente de Sabre me perseguindo. Não, está aqui o Dente de Sabre, está aqui. Eu vou dar uma picada nesse Dente de Sabre, hein? Eu não vou deixar ele me pegar, não. Está aqui o Dente de Sabre, nossa, agora tem até uma vizinha querendo me pegar. O Dente de Sabre parou de me perseguir. Eu vou me esconder por aqui. Eu vou me esconder aqui. Com certeza aqui estarei livre. Mas tem outro Dente de Sabre logo ali na frente. Eu vou passar aqui nessa direção correndo direto para aquele Dente de Sabre Red não me ver. O Dente de Sabre Red, nossa, eu estou ali. Eu vou estar muito perdido. Ele me viu? Não! Não, ele não me viu. Ainda bem, ele ficou lá para baixo. Agora eu vou pular. Nossa, eu posso pular bem alto. Eu vou tentar encontrar alguns insetos por aqui e poder encontrar também alguma toca, alguma cabaninha para poder se esconder. Pois eu não posso ficar por aqui. É muito perigoso para mim. Eu vou para aquela direção. Eu vou sair desse deserto. Esse deserto aqui não dá mais para mim. Tem muitos Dente de Sabres e os Dente de Sabres não gostam de carangueira tarântulas. Mas talvez eles não gostam também nem de escorpiões. Eles não gostam mesmo é de insetos venenosos. Pois eu sou uma tarântula bem venenosa e por isso eu sou muito perigoso para eles. Olha, tem duas aves do terror aqui mortas, mas eu vou deixar por aqui. Eu não me alimento com essas coisas. Eu me alimento apenas com insetos. Nossa, as sumigas estão me perseguindo. As sumigas, mas as sumigas não são nada pare para mim. Consegui. Agora ainda bem, vou me alimentar com uma formiguinha. Formiguinha não, né? Essa formiga é bem gigantesca. Mas deu para saciar um pouco mais da minha fome. Agora eu vou nessa direção direto para sair desse deserto. Finalmente consegui atravessar esse deserto. E agora estou aqui na floresta, onde é muito mais verdinho. Agora eu vou em busca é de besouros. Calma, calma aí. Calma estegossauros, cuidado. Cuidado para não poder estar pisando em mim. Nossa, estou vindo muitos invernos por ali. Eu acho que tem uns três ou quatro. Eu vou subir por aqui. Com certeza, esses invernos não vão querer alguma aranha, alguma caranguejeira tarântula. Eu não sou perigoso para eles. Mas é bom... É bom ficar bem longe deles. Eles são muito agressivos. Eles, na verdade, não gostam de ninguém. Ora, ora, se não é um filhote de tarântula. Uma caranguejeira bem perigosa. E nossa maior inimiga, nossa maior rival. Até agora, por aqui, por essas bandas. O que você está fazendo aqui sozinho? Cadê a sua mãe? Não tem nem pai? Você agora está vulnerável. Vamos te eliminar para você não estar crescendo. Pelo menos, nós te eliminando vai ser menos uma tarântula nesse mundo. Eu odeio as caranguejeiras. São nossas rivais prediletas. E por isso, vou te eliminar para você não se tornar um problema futuramente para a nossa geração de escorpiões. E você está muito encrencado. E é melhor não correr. Não é melhor espenhar. É melhor se entregar logo que vai doer muito menos. Você não vai se ferir bastante se não tentar correr. É isso mesmo. É isso aí. E eu não estou sozinho. Estou aqui com minha esposa e com o meu irmão. Mas tem muitos escorpiões por aqui. Você não vai conseguir escapar. Se escapar da gente, outros escorpiões te pegam. E por isso, você vai se dar muito mal. É melhor deixar eu te eliminar logo com rapidez. Não vai doer nada. Nossa, e agora o que eu farei? O que eu faço? Esses escorpiões são tão bem rápidos. São muito rápidos. E eu sou apenas um filhote de tarântula. E agora? O que farei? Eu direi o que você irá fazer. Se esconda atrás de mim. Vai para bem trás. Vai por trás. Se esconda por aí. Que eu eliminarei esses três escorpiões. E você está seguro, meu filho. Quem é você? Como ousa dizer que vai nos eliminar. Você é apenas uma tarântula. É. Mas com a minha raiva e determinação de eliminar todos os escorpiões desse mundo. Eu não vou perder para vocês. Eu sou um pai que perdeu muitos filhotinhos. E a minha esposa. Para uma tropa de escorpiões. E eu não vou perder meu único bebê. Meu único filhote que se perdeu por aí. E agora encontrei. E eu atravessei o deserto inteiro. Perguntando para onde esse filhote foi. E alguns animais me disseram que ele veio para cá. E eu segui o seu rastro. Agora vocês estarão encrencados. Vocês vão pagar por ter ameaçado meu único filhote. Filhote, vá para trás de mim. E se proteja. Que eu eliminarei esses escorpiões. Nossa, meu pai veio me salvar. Eu pensei. Eu achei que não teria ninguém. Nossa, meu pai falou que minha mãe foi morta com os meus irmãos. Vai, elimina eles, pai. Elimina. Nossa, a luta começou. A luta começou. Nossa, meu pai sozinho contra esses lutamontes desses escorpiões. Nossa, vai meu pai. Vai meu pai. Nós, carangueiras, somos muito fortes. Muito poderosas. Você não vai perder para esses três escorpiões. Cuidado com o veneno delas. Cuidado. Posso estar sozinho? Não, eu vou ajudar meu pai. Eu vou ajudar. Eu vou ajudá-lo agora mesmo. Toma aqui seu escorpião. Tome aqui. Nossa. Nossa, mas eu sou apenas um filhote. E os escorpiões estão atrás de mim. Nossa, não. E agora? Nossa. E agora? Toma aqui seu. Tome. Tome. Eu sou um filhote e eu sou muito mais rápido que você. Espera, pai. Eu vou te ajudar agora mesmo. Tomei seu escorpião. Consegui eliminar um escorpião. Egetei meu veneno muito tóxico nele. Pois nós, carangueiras filhotes, temos veneno mais potente que os adultos. Mas, claro, somos muito mais vulnerável por ser tão pequeno. Nossa, pai. Meu pai, você consegue? Você consegue? Não vou entrar nessa lago, não. Esse lago aí e muitos peixes podem me engolir inteiro. Nossa, muito obrigado, meu pai. Se eu não fosse por você. Nossa, deixa o escorpião para mim. Isso. Agora sim, essa seria minha fome por completo. Muito obrigado, meu pai. Eu achei que vocês tinham me abandonado. Não, jamais iria abandonar você, meu filho. Sua mãe e seus irmãos, suas centenas de irmãos foram mortos. Foram aniquilados por escorpiões. E por isso, eu vou te ensinar a ser um lutador. A ser um matador de escorpiões. Quando você se tornar adulto, nós vamos eliminar todos os escorpiões de que nós avistarmos. Pois eles são culpados de ter assassinado a sua mãe e suas centenas de irmãos. E agora, vamos sair daqui, pois esse lugar está muito perigoso. Vamos lá, filhote. Vamos sair daqui. Com cuidado. Venha logo atrás de mim, pois tem muitos escorpiões querendo as nossas cabeças por aqui. Vamos. Vamos lá. Vamos sair daqui. E vou te levar agora com proteção. Vamos descansar um pouco. Já estamos bem assustados dos nossos fones. Então é isso mesmo, Celestia. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay. Se gostou, se você quer ver a continuação, quer ver o que está acontecendo no próximo capítulo, então se inscreva no canal, dê o like e compartilhe para poder continuar. Você sou minha força. Tamo junto. Vamos lá. 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 Vamos lá.